Desempregada há um ano, a dona Rosália veio se inscrever para a vaga de técnica de enfermagem em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Com essa crise aí, tá difícil o emprego, né? Aí a gente vem atrás de alguma coisa. Já no primeiro dia, 350 pessoas se inscreveram na tentativa de uma vaga para os três maiores hospitais da Grande Goiânia. Os salários chegam até 8 mil e 200 reais. Se Deus quiser, a gente consegue, né? Tem 344 vagas nos hospitais. Materno Infantil, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. São 40 setores diferentes, os interessados podem trabalhar como médicos, técnicos de nutrição e recepcionista. O Rogério conseguiu a vaga de recepcionista no último edital do IGH, Instituto de Gestão e Humanização. Em 2017, mês de maio, foi um processo seletivo, né? Com vários candidatos. Nós fizemos lá no Nossa Senhora de Lourdes e Deus me abençoou com essa porta do trabalho aqui. O processo seletivo vai até o dia 29 de março. Os interessados deverão procurar o escritório regional do IGH na Avenida Perimetral, no setor Coimbra. Para se inscrever, é importante que o candidato leve cópias dos documentos pessoais, RG e CPF, cópia da carteira de trabalho e o currículo atualizado. Em algumas vagas, o candidato precisa comprovar experiência na área. E, por último, preencher um formulário de inscrição que pode ser retirado no site do IGH. Nosso processo é composto por cinco etapas. Então, a próxima etapa é a gente fazer a triagem desses currículos. Depois, eles vão passar por entrevista comportamental, avaliação técnica, avaliação psicológica, até a gente chegar no resultado final. A coordenadora de RH dá uma dica valiosa na hora da inscrição. A gente solicita que as pessoas sejam realmente leais, falem abertamente das suas experiências, o que conseguem fazer, o que ainda não sabem fazer, para que a gente consiga colocar as pessoas certas nos lugares certos.